Infelizmente, morreu um dos narradores mais queridos da televisão brasileira em decorrência de complicações após passar mal durante uma transmissão. Silvio Luiz já estava lutando com problemas de saúde desde a transmissão ao vivo do Campeonato Paulista. O narrador deixou a final do estadual e foi prontamente atendido pela equipe médica da Record. Chegou a ser hospitalizado, mas chegou, se recuperou, teve alta. Entretanto, o pessoal histórico do narrador não era nada bom e ele teve uma segunda internação após apresentar problemas físicos. Ele foi entubado e levou-se ao coma induzido pelos médicos devido às complicações em seus rins. Por conta da idade já mais avançada, a hemodiálise não seria o melhor caminho, pessoal. Quando tem problemas renais, infelizmente, quando não tem como se tratar, esse quadro pode levar à falência múltipla dos órgãos. Não se tem a confirmação exata do que foi a causa do falecimento dele. O que se sabe é que em julho desse ano, ele completaria 90 anos e não podia passar mais por hemodiálise. Eu desejo meu sentimento aos fãs, aos amigos e aos familiares nesse momento triste.